Pessoal, mais um vídeo sobre blindagens. Eu estava perguntando para o Mário, aqui da Trufe Blindagens, para ele explicar para a gente o que tem no mercado hoje. Quais são os níveis de blindagem, nível de segurança. E nada melhor do que ele para explicar para a gente. Vamos lá, Mário. Você tem um quadrinho mágico aí? Pessoal, mais uma vez, obrigado. A gente tem um quadro aqui que a gente... que é a nossa tabela balística, né? Das normas que são permitidas a blindagem de carro hoje do Exército. O nível 1, só para vocês entenderem, hoje tem nível 1, 2A, 2A, 3A, 3 e 4. Isso quer dizer a balística, né? O que o carro tem de proteção balística. O nível 1 são armas de calibre .22 e .38. São armas que hoje quase não existem mais. Se o bandido hoje, ele não vai usar esse tipo de arma, que são armas fracas. Nível 2A são a 9mm e a .357. Certo. Que são armas também, que são muito pouco usadas. Nível 2, outra vez 9mm e .357. E nível 3A, que esse é o nosso nível... Mais usado. Mais usado nacional. Que é a 9mm A-FAL. E a .44 Magnum são as armas mais poderosas hoje, que a gente chama arma de mão. Agora, tem blindagem mais forte ainda? Tem, existe uma blindagem nível 3, que ela suporta fuzil, que é a Winchester, né? E essa blindagem é só com autorização especial do exército, tanto a nível 3, como a nível 4. Certo. Que são blindagens mais seguras. A gente pode colocar, que são exemplos de blindagem para presidentes, para... Super-executivos. Super-executivos, autoridades, que aí o exército... Diplomatas e... Exatamente, por aí vai. O exército dá essa autorização para esse tipo de pessoa usar o carro. E a Truff faz esse tipo de blindagem? Já fizemos a nível 3 e a nível 4. Certo. Tanto para... Também para diplomata, a gente não pode falar. Sim. Mas é claro que para as pessoas mais influentes, a gente conseguiu... Já fez dois ou três carros nesses níveis. Perfeito, perfeito. Ok. Maravilha, pessoal. Eu acho que deu para ter uma boa ideia dos níveis de blindagem. E a gente se vê nos próximos vídeos. Curta, compartilhe. Estamos aqui com o Mário da Truff e Blindagem. Obrigado. E a gente se vê nos próximos vídeos. E a gente se vê nos próximos vídeos. E a gente se vê nos próximos vídeos. E a gente se vê nos próximos vídeos.